A gente tem agora uma reportagem sobre a mudança na lei que permite a troca de nome. Qualquer pessoa pode fazer a alteração e não precisa de um motivo específico. Você pode mudar porque simplesmente não gosta do seu nome? Vamos ver a reportagem, vai explicar tudo. O Theo nasceu há um mês, mas foi registrado agora. A mamãe Raíza demorou para decidir entre as opções de nome para o bebê. A gente ficou muito indeciso, aí procuramos na internet sobre o nome, aí ficamos entre o nome do Theo, Kaique e Noa. Aí por fim das dúvidas a gente ficou com o Theo mesmo, aí ficou o Theo, Kaique. Agora que a decisão foi tomada e oficializada em cartório, ela tem 15 dias para mudar de ideia de acordo com uma lei que foi sancionada no ano passado e instituiu esse prazo para troca de nomes de recém-nascidos. Caso ela se arrependa depois desse prazo, vai precisar entrar com uma ação judicial ou esperar o Theo completar 18 anos. Ainda assim, esse processo é simples em comparação ao passado. Antes era praticamente inacessível uma mudança, a menos que a pessoa entrasse com uma ação na justiça e justificasse, especialmente sendo o nome ou grafado erroneamente, ou que pudesse expor o ridículo à pessoa, algum nome nesse sentido. A lei é de junho de 2022. Desde então, mais de 10 mil brasileiros já fizeram a mudança. No estado de São Paulo, foram mais de 2.500 novos nomes este ano. Este cartório de Sorocaba já fez 15 retificações de nomes, desde que a lei que facilitou esse processo entrou em vigor. Para fazer a troca, é preciso comparecer com uma série de documentos e preencher um requerimento como este daqui. O chefe do cartório acredita que poucas pessoas ficaram sabendo sobre essa mudança na Constituição. Por isso, o número de trocas ainda é baixo. Mas ele alerta que é preciso pensar bem, porque para desfazer a modificação, o processo é mais difícil. Para cancelar essa mudança anterior, tem que ser um processo judicial. O cartório não pode fazer mais nada. Está quieto agora, só uma vez. Mas será que mudar de nome é um desejo das pessoas? Atualmente não, mas já tive muita vontade. Quando? Principalmente na adolescência, porque o meu nome é Eliane, e o comum no Brasil é Eliane. Então, é muito comum as pessoas me chamarem de Eliane ou Eliana, e isso me incomoda. Ah, eu gosto, eu amo o meu nome. Se pudesse, trocaria? Não, não. De jeito nenhum? De jeito nenhum, porque eu tenho o nome da minha avó. E o nome da minha mãe, Rita Elisa. Como que é seu nome? Lauriane. Você gosta do seu nome, Lauriane? Sim. Se você pudesse, você mudaria de nome? Não. Cida. A senhora gosta do nome da senhora? Mais ou menos. Se pudesse mudar, mudaria? Sim. Para qual? Qual o nome a senhora gostaria de ter? Ah, eu tinha que pesquisar, um bem bonito. Mas é importante que as pessoas saibam que depois você precisa mudar o seu nome em todos os documentos, banco, existe um processo aí complicado. Então, é bom pensar direitinho se vai ou não querer mudar o nome.